Música Muito bem, vamos iniciar nosso plantão policial desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024 As informações que você também confere pelo canal do Youtube lá no Márcio Giroá Aproveita e faça sua inscrição, é de graça, não custa nada e você sempre fica bem informado De tudo que acontece na área então da segurança pública Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial de hoje Já é aqui da nossa região esta informação que você confere a partir de agora Santo Ângelo, dois são presos e drogas foram apreendidas Pois é, um homem foi preso por desacato e desobediência E outro foi apreendido pela Brigada Militar por tráfico de drogas Fato que aconteceu no bairro São Pedro em Santo Ângelo A ação ocorreu depois que o indivíduo que estava no portão de uma casa Ao ver a aproximação dos policiais, ficou alterado e tentou fugir Levantando suspeitas aos policiais da guarnição Ao desobedecer as ordens policiais de abordagem e resistir Foi necessário então, segundo a Brigada Militar, uso moderado e progressivo da força Houve abordagem também ao proprietário da residência E com ele foi encontrada, em revista pessoal, maconha e mais R$ 620,00 em espécie E na casa foi localizado 10 porções de maconha, pesando 50 gramas Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Capital Missioneira Vamos para mais informação do nosso plantão policial de hoje Aqui pela 98.7 FM Olha só, Gilmar, essa outra informação Duas prisões por tráfico de drogas durante patrulhamento Esse fato ocorreu então na Auxiliadora 2 e na Vila Nova, em Santa Rosa Pois é, a primeira prisão aconteceu durante patrulhamento da Brigada Militar Quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita O jovem de somente 23 anos foi abordado E com ele encontrado porções de maconha 40 pedras de crack Uma pistola de brinquedo E um rádio amador Contra ele ainda havia dois mandados de prisão expedidos pela justiça Já a segunda ocorrência aconteceu na Vila Nova Quando um homem de 52 anos foi abordado com drogas enquanto traficava Os dois foram presos e encaminhados então ao presídio de Santa Rosa Jovem somente de 23 anos Dois mandados de prisão Dois mandados de prisão Com somente 23 aninhos Vamos para outra informação do nosso plantão policial de hoje Gilmar Belmonte Olha só, em Guarani das Missões A Brigada Militar prende por violência doméstica Pois é, no último domingo dia 5 A Brigada Militar realizou uma prisão por violência doméstica E apreensão de uma arma de fogo Fato que aconteceu na capital polonesa dos Gaúchos Comunicados da situação Os policiais foram até a residência de um casal E no local ouviram relatos de que a mulher teria sido agredida Pelo companheiro Que não tem nada de companheiro Na casa foram localizados uma garruxa calibre .38 O Gilmar, inclusive está na live aí Esta garruxa é antiga, hein, cara Na época dos faroestes Ou na época do... Olha a novela que tinha, que tinha Que usava bastante Era o Rei do Gado, não? Garruxa? Né? Mas é muito antiga, hein, né? Essas garruxas aí Daquela música do Lobisão Rock Santero? Mas foi lá na década de 80, então, né? Pois é, Gilmar na casa foram localizados Uma garruxa calibre .38 E duas munições intactas Do mesmo calibre, né? Caça lagarto Que estavam... Elas estavam escondidas, inclusive Então o casal foi levado Da delegacia de polícia Onde foi feito o registro E a mulher solicitou medida protetiva de urgência Pois é, hein, cara É Levaram a espingardinha Caça lagarto A garruxa daquelas é Não, mas é, mas é Ó, é pistola É um revólver, né? É? É, olha ali Olha aqui, ó Isso aqui é um revólver, ó Ah, eu achei que a garruxa é uma espingarda Não, não, não É 38 É calibre 38 Garruxa com... Calibre 38 É isso aí Com bala? É Eu achei que era com chumbo Com projétil Que se fosse falar em bala no exército Tu ia chupar um projétil, né, Gilmar? Vamos então pra mais informação Eu me lembro nos tiros Nos tiros lá no stand de tiro Lá o sargento tinha uma ripa, né? Um pedaço de pau lá bem grande E o cara dava uma errada O cara dava uma paulada na cabeça No capacete, né? O capacete já tinha um quilo e pouco De peso, né? Mais uma paulada Vamos pra mais informação No plantão policial de hoje Incêndio com morte, infelizmente Em Palmeira das Missões Pois é Uma mulher de 70 anos morreu após um incêndio O fato que aconteceu na Boa Terra de Palmeira das Missões Os bombeiros foram acionados por volta das 23 horas de ontem, né? Para atender a ocorrência na rua Duca de Caxias No bairro Amaral em Palmeira das Missões A mulher identificada como Antônia Oliveira Bastante conhecida na comunidade como Antônia Massagista Ela estava no interior de um apartamento E foi encontrada com queimaduras Ela foi encaminhada para atendimento hospitalar Pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Mas, segundo os bombeiros, o óbito foi atestado no hospital Pois é, essa informação aqui falta detalhes Além de atingirem o apartamento Onde a mulher foi encontrada As chamas se alastraram pelo andar superior Porém, sem causar maiores danos, né? Os bombeiros relatam que o trabalho de combate ao fogo Durou cerca de uma hora, Gilmar E a causa do incêndio é desconhecida O corpo de bombeiros, a brigada militar e a polícia civil Estiveram, então, trabalhando no local, né? Vamos para mais informação no plantão policial de hoje Lá em Roque Gonzales, agora, Gilmar A brigada militar localizou maconha em veículo que foi abordado, né? Pois é, esse fato também aconteceu na noite de ontem Quarta-feira movimentada na nossa grande região Desta vez, em Roque Gonzales, a brigada militar Após receber denúncia de que um veículo estava sendo utilizado Na traficância em barreira policial Abordou o veículo suspeito Os seus ocupantes foram revistados e identificados Sendo localizado um pacote plástico contendo 58 gramas de maconha Agora, a missão policial deu voz de prisão E conduziu os elementos para a delegacia de policia Para o registro da ocorrência A brigada militar não informou o local da abordagem O modelo do veículo E quantos eram os seus ocupantes E quais os seus domicílios E se a droga estava em posse de determinado ocupante Ou solta no veículo Informação que vem de Roque Gonzales Olha só, já já informações aqui do município de Jiruá Então você fique ligado Informações da ação da brigada militar Com prisões aqui em Jiruá Já já então no finalzinho nós vamos trazer essa informação Fique ligado Muito bem, vamos trazer então mais de uma agora Em Roque Gonzales A brigada militar apreendeu espingarda durante barreira Pois é mais uma apreensão em São Luís Gonzaga Uma prisão por porta ilegal de arma de fogo Cuja ação aconteceu na parte da tarde Na RS 168 Essa que liga a Roque Gonzales a São Luís Gonzaga Quando a equipe da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras Montou uma barreira na rodovia Ao visualizar um veículo Adentrando por um acesso secundário O veículo foi abordado E seu condutor identificado Os policiais abordaram o carro E durante revista veicular Foram localizados no banco traseiro Uma espingarda artesanal calibre 40 E quatro cartuchos de metal Do mesmo calibre Já de flagrados Foi dado voz de prisão para o motorista E conduzido até a delegacia de policia Para o registro da ocorrência A brigada militar não informou o modelo do veículo E também o local da abordagem Nem a idade e domicílio do preso Muito bem, vamos para mais informação No nosso plantão policial de hoje Olha só Gilmar Belmonte Acidente envolvendo o caminhão do exército Deixa três mortos Que judiaria Na BR-448 Essa rodovia 448 É a rodovia que chega ali a Porto Alegre Essa rodovia do parque Que chega ali que dá de frente para a arena Inundada do Grêmio Que está abaixo d'água lá, né? Então há três pessoas acabaram morrendo E outras duas pessoas ficaram feridas gravemente Em um acidente na BR-448 No município de Esteio O caso envolvendo um caminhão do exército brasileiro Foi registrado às 19h de ontem No quilômetro 4 da via Sentido interior capital Durante o acidente A pista ficou totalmente bloqueada E foi realizado perícia A rodovia foi liberada Depois da perícia E... Pois é, todas as vítimas Eram homens, né? Todas as vítimas eram homens E... Pois é, envolvendo então aí Esse acidente envolvendo A viatura então do exército brasileiro Muito bem, Gilmar, bem-vindo Vamos trazer então essa informação agora Informação então sobre Nosso município de Giruá Onde acabou então A Brigada Militar de Giruá Acabou realizando prisão de duas mulheres Esse fato ocorreu então Ontem às 20h A guarnição então da Brigada Militar Efetuou uma incursão A pé Em um ponto de tráfico Momento em que Visualizou então duas mulheres paradas Em um local conhecido por ponto de tráfico de drogas Em abordagem então Uma delas estava então com um colchete Uma colchete preta Onde continha drogas e dinheiro Diante dos fatos foi dado voz de prisão E foram conduzidas até a delegacia De Santo Ângelo Para o registro da ocorrência Então uma mulher de 19 anos E a outra de 20 anos de idade Com elas então foram apreendidas 11 buchas de cocaína 51 pedras de crack 3 telefones Uma colchete preta Um relógio dourado E também 317 reais e 50 centavos em espécie O fato então Aconteceu ontem Às 20h Essa prisão Realizada pela Brigada Militar Então parabéns aí pela Brigada Militar de Giruá Que continua em ação bastante ativa Contra o tráfico de drogas Então É Prisão realizada ontem à noite De duas mulheres Duas jovens né Gilmar Uma então de 19 anos E a outra de 20 anos de idade As duas É Foram conduzidas ao presídio Então em Santo Ângelo Pois é A informação é né Gilmar Essas duas Elas já haviam sido presas Gilmar Apesar de idade Pouca idade 19, 20 anos É a segunda vez então Que ambas são presas Porém dessa vez Foi por flagrante né Gilmar Então com certeza Ficarão Mais dias fechadas No presídio Então aí regional Em Santo Ângelo Então foram essas as informações Do nosso plantão policial Desta quinta-feira Dia 9 de maio De 2024 Se você chegou agora Você poderá conferir Depois na íntegra Lá no canal do YouTube No Márcio Giruá Se você ainda não está inscrito Aproveita e faça a sua inscrição Lá no canal do YouTube No Márcio Giruá Desta quinta-feira Legenda Adriana Zanotto